Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as perguntas do Sr. Deputado João Paulo Correia, do Deputado José Luís Ferreira. A discussão esta semana entre os partidos da esquerda foi esta. Casamos ou somos só amigos? Esta foi a discussão entre Vossas Excelências. Somos só amigos. Não é suficiente para casar, até gosto dele, mas não é suficiente para casar. Mas os senhores enganam, enganam, querem enganar os portugueses, porque os senhores casaram num casamento original, com muitos noventes, numa cerimónia envergonhada, mas que eu que não tive intervenção sem a data, 10 de novembro de 2015, uma cerimónia envergonhadíssima, sem assistência, mas os senhores casaram em 10 de novembro de 2015. E mais, e renovaram os votos, renovaram os votos, renovaram os votos em 16 de março de 2016, renovaram os votos em 29 de novembro de 2016 e voltaram a renovar os votos em 27 de novembro de 2017. Vejam lá, os senhores que andam a dizer que não querem casar, os senhores gostam deste casamento, quiseram este casamento e vão continuar este casamento. Só que os senhores não querem assumir publicamente, porque se sentem envergonhados. Sentiram-se envergonhados na assinatura? Sentem-se envergonhados agora, porque sentem-se envergonhados com o que os portugueses estão a sentir dia a dia, com as manifestações terríveis de dificuldade que os portugueses sentem. E isto é o que nos preocupa, Sr. Deputado. Sr. Deputado, como disse, param em 2015. Sr. Deputado, João Paulo Correia enunciou algumas das questões que têm feito hoje. Agora, mas Sr. Deputado, se assim é, porquê é que nós temos esta convulsão social? Porquê é que temos greves? Nós tivemos, de facto, greves, mas as greves não eram por causa dos serviços públicos, essencialmente. E nós temos, efetivamente, hoje em dia, greves pelos serviços públicos, dos próprios tribunais, todas as instituições de missões em barda nos hospitais, nos centros de saúde. E porquê, Sr. Deputado? Porque os senhores fizeram uma opção, fizeram uma opção, têm que assumir. Inicialmente, cativaram e cortaram sempre o investimento público. E esse corte de investimento público tem uma consequência. E essa consequência é evidente. A consequência está no resultado das vossas políticas, é uma opção vossa. É uma opção vossa do Bloco de Esquerda, do PCP e do Partido Socialista. E isto incomoda-vos muito. Hoje mesmo, saiu uma notícia, ainda a propósito de serviços públicos, do Tribunal de Contas Europeu, que alerta para a lenta execução dos fundos comunitários. Vejam bem. Aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro dizia para justificar o mau investimento público, em 2016, foi uma questão de transição. A coisa não correu bem porque, de facto, tivemos uma transição difícil. Hoje em dia, hoje, dados de hoje, estão por executar 8.817 mil milhões de euros. Alerta para a lenta execução. Sr. Deputados, a responsabilidade é de quem? É que nós não nos envergonhamos, Sr. Deputado José Luís de Ferreira, do que fizemos. Nós temos muito orgulho. Nós temos muito orgulho do que fizemos. Nós resgatámos o país. Temos o país a crescer. Temos o país com menos desemprego. A orgulhamos mesmo muito. E não temos problemas nenhum de assumi-lo. E os portugueses também, pelos vistos, gostaram do nosso trabalho. E os senhores, o que os preocupa é, e por isso é que fizeram este casamento, envergonhado, porque os senhores pensam bem, se Pedro Passos Coelho governou como governou, com austeridade e com dificuldade, se conseguiu pôr o país a crescer, imaginem com outra conjuntura. Imaginem com outra conjuntura. E portanto é que os senhores fizeram este casamento. Vos envergonha todos os dias. Por isso é que o vosso secretário-geral, a deputada Catarina Martins, ao fim de semana, vem sempre dizer que não estão contentes. Mas aqui, todos os dias, os senhores gostam do casamento. Os senhores adoram este casamento e querem apostar que os senhores vão continuar casados até o final desta legislatura. E se Deus quiser, espero bem que não, que os portugueses não vos deem a oportunidade para continuarem casados a partir do próximo ano. Muito obrigado, Sr. Tati.